Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo E quem voltou Com o calorão de Goiânia Eu mesmo Antes de mais nada, vocês já sabem Não se esqueça de curtir o vídeo Para o YouTube entender que você gosta Do meu conteúdo Se você gosta de um box, blog, leitura Sorteio, mete o dedão E um like, tá? Estamos rumo Aos 9 mil inscritos Então se inscreva e comentar Não deixe de se inscrever no final Se inscreva agora E estou com o ventilador ligado Estou com filhotes de gatinho aqui no comando ao lado E estou gravando também No meu escritório novo Então são muitas e muitas Novidades Vou mostrar para vocês O que chegou, tá? Não tem como muito me defender não As caixas de assinatura eu vou deixar Para abrir por último, tá? E... Vamos lá, vou falando o que é Esse mês eu comprei livro Mas... Eu estou com o projeto de não comprar mais É até irônico, né? Falar isso no mundo Vídeo de um box Mas vamos lá Primeiro de tudo Que eu vou mostrar para vocês Que eu vou pegar aqui Essa primeira... Essa primeira torre aqui de livros Que eu comprei na minha viagem Se você ainda não viu São cinco vlogs de viagem Que já estão no canal Todos esses livros eu já mostrei lá Então eu só vou mostrar por cima de novo Tá? E como eu sei que não é todo mundo Que vê vlog de viagem Eu vou deixar linkado aqui E vou mostrar rapidinho, tá? Primeiro é Alice no País das Maravilhas Nessa edição aqui Com a... O corte dourado Na verdade Esse aqui tem Alice no País das Maravilhas E através do espelho Ela é essa edição lindíssima Aqui Esse aqui foi bem caro Ele foi 16 euros Tá? Esse é meu Ele é ilustrado E esse aqui está em inglês Os dois livros que eu vou mostrar agora São os livros que eu vou sortear Para os apoiadores do Catarse Então se você ainda Deseja participar desse sorteio Porque são poucas pessoas E tem muitas coisas legais no Catarse Tá? Tem vídeo extra Tem sorteio Tem leitura coletiva Vão enviar marcadores A partir do mês que vem também O pessoal do Catarse O primeiro é Alice no País das Maravilhas Nessa versão em paperback Em francês E essa aqui também vai Uma necessária dos dourados Que eu comprei Tá? É Esse daqui E o outro ganhador Vai ganhar The Little Prince Porque no Prince Na mesma edição Que eu comprei no País das Maravilhas Essa daqui foi 16 euros E essas duas aqui Foram compradas Eu não mostrei nas outras Elas foram compradas Na livraria dos Shapers Dos Shapers Lá em Paris E aí eu trouxe Tá? Para presentear o pessoal Do Catarse O restante A pequena torre Ela está se desfazendo Aqui Ah, comprei dois livros Da mesma autora Mas são de séries diferentes Tá? Porque eu achei que era da mesma série Mas depois eu descobri que não é O primeiro é The Ship of Magic Da Robin Robin Esse aqui é da Se eu não me engano Da segunda trilogia Esse aqui foi 14 euros E aí eu vou Já pegar o outro Esse aqui pra gente E o restante vai ser Os unbox Tá, gente? Vou abrir com vocês Essas mil caixas Que tem Ai, que tem que ir atrás de mim Esse daqui É o The Royal Assassin Assassin Esse daqui Tá traduzido pro Brasil Tá, gente? Esse aqui foi 14 euros Esses dois aqui Que eu vou mostrar agora Foram livros de sebo É o Don Quixote Tá? É tipo a A peça mesmo Que eu comprei Numa livraria portuguesa Lá Esse aqui eu vou pensar Se eu vou sortear Pra alguém Esse aqui foi Um euro E o outro Eu comprei Porque era capa dura E tava um euro também Que é A cerimônia Por um tenente Abandonado Esse aqui tá Ele em espanhol Ele é capa dura Foi um eurinho também Eu nem sei Que que se trata Eu só peguei Porque tava muito barato Ai, Jesus amado Vamos lá Eu também comprei Combrei Witch's Sleep In Gold Nessa versão Paperback Esse aqui foi Dez euros Ele tava Um pouquinho mais barato Esse aqui tem na Amazon Se eu não me engano Tá? É Eu comprei essa edição Belíssima Que é a edição Dos Bridgestons Pra Europa A Julia Quinn Na verdade A editora fez Pra vender lá na Europa Não sei se já tem Na Amazon Mas esse aqui Tá tudo em francês Que é Os Bridgestons Que é o livro Três e quatro Do Benedit E do Colin Tá? Esse aqui Ele foi Dezenove e noventa euros Eu comprei Só esse A folha É meio folha De Bíblia Mas eu comprei Mesmo Pra coleção Que eu gosto Muito de Bridgestons E eu nem Leio francês Né, gente? O próximo É o livro O único livro Que eu comprei De lugares Que eu visitei Que é Do Monte São Michel A história Do Monte São Michel Também tem Logo de leitura No dia que eu fui lá Ele é todo ilustrado E conta toda a história Do monte Esse aqui foi nove euros Foi nove euros Esse aqui meu pai me deu Ah, tá acabando Só falta dois livros da viagem Esse aqui é uma edição Que eu amei muito ter comprado Ela foi Se não me engano Ela foi 28 euros Foi bem cara, tá? É, a Bela e a Féria Nessa edição clássica Da Harper Design E era uma edição Olha essa lombada, gente Era uma edição interativa Eu, eu fiquei pensando Gente, será que é uma edição Pra criança Beber Mas não é Porque tem muito texto Conta o texto também Olha aqui a diagramação Mas tem várias coisas Que inclusive eu nem tirei Os papéis que vem Porque, né, cheguei Em Goiânia Ontem de noite Já pintei parede Já fiz várias coisas Inclusive montei Na estante nova Vai ter vlog da estante E tem várias coisas Interativas Esse aqui foi o livro Mais caro que eu comprei E por último Na viagem Mas não menos importante Eu comprei A história das vilãs Da Disney Nessa edição Que pesa uns 3 quilos Ela foi 25 euros Comprei na Disney Paris E, gente Eu não comprei Das princesas Porque Não me interessou tanto Quando eu bati o olho Nesse livro daqui Eu falei Eu preciso E das princesas Não foi E aqui conta Sobre todos os vilões Todos E esse aqui É mais infantil Tá Ele é mais infantil Esse está em francês Sim Mas Olha o Jafar Ele é bem grande Essa capa Meu Deus Fui socada Por mim Essa capa Por mim É tudo na carreira E vamos começar Os boxeis Lembrando que Pega sua aguinha Pega seu chá E E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos começar Ah tá Duda Duda Eu comprei por ser Autora nacional Tá gente É Que é Teseu Eu comprei lá Na viagem Esse livro Não foi barato Não foi 59 reais Então esse mês Já teve um flop Aí de Eu vou contar Para vocês Sempre que se eu flopar Ou não Mas meus planos É Não flop Nunca flop Vem uma caneta E aqui Um Marcador E Eu comprei Porque ele era Autografado Beijo Sara Fidel Eu não sei Eu vi Ela fazendo Vlog de leitura A diagramação É muito boa Ó A diagramação É muito Muito boa Mas eu não vou falar Gente De tudo aqui Porque se eu for ler A gente vai ficar aqui Até 2070 Vamos para esse próximo Aqui Ah Esse aqui Foi o que eu comprei Naquela promoção Que teve na Black Friday Ele é o único Da Submarido Se não me engano É Dos 30 Do cupom de 30 reais E esse aqui Era uma pré-venda Eu era para falar Amiga Só falta um livro Para chegar Um era dois Não sei É Mas eu lembrei De que Eu tinha feito Uma compra Na Amor Branco Que está por aqui Que eu mostro Para vocês É Tem presente Aqui no meio Também Tá Esse aqui É o livro Que inclusive Vem pelo turista Depois eu ouvi O criado O segredo Do oceano Da Natasha Boe Eu sei que é Uma fantasia Com sereias E eu sei que Essa moça Ela fica ali No oceano Para poder Coletar as almas Das pessoas Que morrem E aí Um dia Ela vai decidir Salvar Um cara Lá E Vai dar muito ruim Tá Vou fazer Blogs de leitura Vamos ver Diagramação Eu achei pequena Mas O tamanho do livro Pensei que ele é menor Tá É da Editora Globo Vou tentar Parceria com eles Esse ano Também Eu acho que Esse livro Aqui eu também Comprei na viagem Esses dois É Eu comprei Três livros Desse mês Hoje é Seis De janeiro Mas eu tenho fé Gente Eu tenho fé Tá Eu tenho fé É porque eu toco agora Com metas de fazer tatuagem E A Bienal 2022 Apesar que eu acho Que com a Bienal Eu vou de Um leve trava De avião Mas Vamos lá Esse livro aqui Eu comprei Porque eu fiquei muito Interessada Sobre várias coisas Em Paris Paris é um museu De história vivo Ali né E Eu comprei O livro Da Joanna Dark Tá Esse aqui Se não me engano Foi 22 reais Jovem líder Bruxa e santa A surpreendente história Da heroína Que comandou O exército francês Eu não sei Mas eu vejo Esse livro Eu sinto Eu Vejo A mala do sonho distante A diagramação Não é boa Tá Ao meu ver É da Gutenberg Ela não é boa É A história de uma das mulheres Mais notáveis Do mundo medieval É E o próximo É Esse aqui eu comprei Depois que sai de Versalhes Tá Eu achei Versalhes Incrível Mas eu não pude Desfrutar Tudo aquilo Que tinha ali Né Dos palácios Por causa do covid Porque tava muito cheio E aí chegou lá Eu não conseguia Colocar o audiobook Pra ouvir as coisas É A diagramação É muito ruim Mas eu comprei Maria Antonieta Tá Do Stevesque Da Zahar É E Esse livro Foi bem caro Foi 50 reais Mas eu achei A diagramação dele Bem Pequena Uma batalha Por palavra Bem 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 pequena Aos 14 anos Com mordê Da coroa francesa O futuro Luiz 16 Eu li tudo errado Casada aos 14 anos Com herdeiro Da coroa francesa O futuro Luiz 16 Maria Antonieta Mostrou-se Desde o início Inconsequente Gente Os cachorros Latindo Né E despreparada Para desempenhar O papel Que havia determinado Pra ela Vixe Bora pro próximo Bora pro próximo É Eu trouxe Eu trouxe a taquinha Eu não sei onde Que eu coloquei a taquinha Mas vamos assim Vamos assim Também Tá Ah Esse aqui foi 22 reais Que eu comprei Na Amazon Que foi Entrevista com o vampiro Eu só comprei Porque a Marissa Morreu E eu falei Cara Eu não li Os livros dela São tão famosos E ele foi Entrou em promoção Nessa edição de capa dura Da Roco Vamos ver a diagramação Olha Eu Jéssica Já vi Diagramações Da Roco Piores Mas eu ainda Não acho Essa diagramação Incrível Tá Eu não acho Essa diagramação Incrível Mas Eu já vi Diagramações Piores Entrevista com o vampiro Bora pra cá Que esse aqui É um presente Esse aqui É meu presente De Natal Nossa Bem meio aberto De Natal Da Ramona Ela acredita Gente Não sei se vocês sabem Mas eu amo As Crônicas de Lárnia Eu vi naquela edição Preta e grande Com as folhas brancas Que era do meu irmão Muito antiga E eu tava louca Vocês vão ver Outra edição Das Crônicas de Lárnia Tá Tava louca Por uma edição Das Crônicas Porque Tem alguns livros Que eu quero colecionar mesmo Tipo Como Acotar As Crônicas de Lárnia Trono de Vidro E ela me deu O Box Muito obrigada E aí Eles são muito mais fáceis de ler Né E aí você vai arrasar Porque com certeza Eu vou reler esse livro Porque Eu Foi um dos primeiros Eu acho que eu li Ana Jack Jane Frank E depois logo O segundo livro Que eu li na minha vida toda Assim Depois de adulto Foi As Crônicas de Lárnia Então aqui a gente tem A Última Batalha Os nomes são diferentes Eu que não lembro Ah não Acho que eu tô falando Não é errado Ai Aqui tem os nomes Querida O Sobrinho do Mago O Leão Feiticeiro E o Guarda-Roupa O Cavalo Seu Menino Eu vou mostrar a diagramação Agora O Príncipe Cáspia E eu achei as capas lindinhas A Viagem do Pereguino E da Alvorada A menina tá aí festando E os gatinhos dela Tão chorando A Cadeira de Prata Esse aqui eu não lembro nada A Cadeira de Prata E a Última Batalha A Última Batalha Eu lembro E foi A diagramação é ótima E é ilustrado Parece Olha A diagramação Gente é incrível É isso É isso aqui que eu falo É isso E esse aqui é da Martins Fontes MF Martins Fontes Muito obrigada Eu tô muito feliz Muito obrigada mesmo Tem presente aqui também Da Marjorie Porque o livro Eu já abri Ué gente Será que eu coloquei a pipoca Tem a outra pipoca Eu acho que eu esqueci De trazer a caixa pra cá Ela me deu duas pipocas Daquela Mais doce Mais doce Aquelas pipocas que eu amo Muito obrigada amiga Ah tá Chegou umas compras Essas aqui inclusive Que eu fiz em Março Tá De livros em inglês É Então essa compra aqui Eu fiz Eu paguei em Março Mas tava em pré-venda Que é The Burning God O terceiro livro Do The Pop War E aí eu descobri Que a intrínseca Comprou os direitos Desse livro Esse aqui foi 60 reais Se não me engano Que eu comprei Naquela promo de importados Tá Nessa edição É O primeiro eu acho que é branco Esse é roxo E o segundo eu não tenho Porque a Amazon Cancelou a minha compra Assim sem motivo Devolveu meu dinheiro E aí Quando eu for ler Eu Eu mostro pra vocês Estão ficando postas As caixas De Leitura Vão ficar por últimos Tá Por último Eu sei que Esse deve ser até esse aqui Que é o livro Do Gabriel Sanderson Vamos ver se é Que também Eu comprei em Março Esse aqui Ele foi na faixa De 70 reais 70 e poucos reais E aí agora Só vai Eu Eu Doei não Eu me sorteio Dei pro pessoal Do Catarse Tá Da versão minha Em português Que eu acho que ela Tá até rara Quem ganhou Foi inclusive a Ramona Mas eu vou fazer A coleção Em Em inglês O segundo eu já tenho O terceiro aí Futuramente Eu compro o primeiro Que inclusive eu já li Cytonic Do Randall Sanderson Tá Essa capelinha Vamos ver aqui É bem simples Igual os outros Tá Bem bem simples Como eu falei Eu acho que ele foi Uns 70 reais Ele é vermelho Aqui ó Vamos ver a diagramação Diagramação ok Não é incrível E Não é Horrível Sabe Será que eu É essa caixa aqui Gente tem umas coisas Que já faz tanto tempo Assim Eu não lembro Pra quem não sabe Eu sou fã De Trâmica de Nárnia E essa edição Estava raríssima Só tinha inglês De 300 reais E aí A Muro branco Martim Fontes Resolveu Reimprimir Apenas pro Natal Não sei se eles Sempre vão fazer isso Ou Se foi agora E eu fiquei com medo De perder Sabe E essa aqui Com certeza Não vai ser uma edição Que eu vou ler Porque ela é super pesada É uma edição de colecionador Que eu vou ler Nas outras Foi 139 reais Essa edição Belíssima Das crômicas De nada É pesado Gente Isso aqui tem uns 4 quilos Tá Não dá pra ler Isso aqui Não Não dá Vamos ver O degrimação é bem É bem bom Mas É difícil até pra mostrar Folhas brancas E aí tem todos os livros Aqui É parece um Sei lá Um livro de Sei lá Um livro muito Importante No castelo Sabe aqueles livros Que fica lá no altar Assim Exatamente Ele é belíssimo Onde eu vou pôr Eu vou fazer um altarzinho Para os livros da Vou pegar essa caixa aqui Aí a gente vai pro outro lado Essa aqui foi a minha compra Da Amor Branco Foi um surto Olha como é dessa caixa Foi um surto Da Feira da Luz Que demorou muito pra chegar Tá Meu irmão recebeu pra mim Eu nem me lembro Que eu comprei lá Os livros saiam Na faixa de Vinte e cinco reais Se eu não me engano Muito pouquinho E tem muito Isso aqui Meu Deus Não lembrei Eu fiz uma coisa Que eu não Meu Deus Gente Tem Dois Quatro Seis Oito livros Não veio nem De morro branco Não O primeiro livro Dessa série É Biblioteca Invisível Da Genevieve Goveman Falei certo? Não sei E é um livro Que eu não vejo Muitas pessoas falando Tá Abra-se para a biblioteca Irene é um espião profissional De mistérios de biblioteca Uma organização que existe fora do tempo e do espaço Em colecionando livros e manuscritos Manuscritos de diferentes realidades Aí eu comprei A Biblioteca Invisível A Cidade das Máscaras A Palavra Imortal A Trama Perdida E Pai, Men, Chamas Tá Eu comprei toda a série Eu comprei toda a série Eu acho, né Que eu comprei toda a série Me digam aí Se eu comprei toda a série De falta algum Porque eu achei as capas belíssimas Eu li a sinopse Eu fiquei arrasada E aí Eles são livros caros, tá E aí saiu nessa faixa de 25 reais Eu acho Eu acho que saiu tipo isso É Foi tipo 23 24 reais E aí eu comprei todos Coisa que eu não indico As pessoas fazerem, tá Porque Se você não gosta da série Você tem que vender E eu comprei também O terceiro livro A Memória de Babel E Tempestade de Ecos Tá Pra completar uma série Que eu ainda não iniciei Gente Eu tô com uma vergonha Ler disso Antigamente eu não ficava Mas agora Que eu quero fazer Coisas diferentes Eu fico Por que que eu não esperei? Mas enfim Tá pago, né Já tá pago há muito tempo Esse aqui eu comprei Tem muito tempo É Enfim Comprei esses dois Vamos ver a diagramação Vou abrir a diagramação Aqui do terceiro Na verdade eu comprei Esse aqui Por causa da Clara Que eu sigo no Instagram E eu vejo ela surtando Com esses livros E a gente tem mais ou menos Um gosto parecido A diagramação Achei ok Mas eu achei que subiu muito Eu não sei se foi impressão minha E esses livros Eles são na faixa de 40 reais Tá gente E Por último Mas não menos importante Que também foi um despreço Aí que fiz um pouquinho Isso foi Vida Nostra Que é um lançamento Aí da mão branco Tá Da Mariana E Sérgio Não tenha medo Eu não vou ler tudo gente Não vou ler Porque se eu for ler Cara Ainda tem uma caixa grande Ali ó Da Morro branco Foi da Morro branco Foi isso E agora vamos Ah só falta Falta essas duas caixas Espera Esse aqui Foi um surto Por quê? Eu vendi os meus livros De trono de vidro Pra Lua De Goiânia Que é A Coriadora do Catarse Porque eu queria comprar Os livros em inglês Mas aí gente O box em inglês Tá na faixa De 800 reais Quando Ele fica disponível Que não É sempre E Eu sou fã De trono de vidro Eu sou fã Eu sou fã Eu sou fã Da Sarah Guinness Por que não Comprar o box Da galera Record Já que Eu sou feita de trouxa Sempre Mentira A maioria dos livros O box bem embalado Eu prefiro Essas capas Eu sei que a edição É a mesma Eles só mudaram Uma cor Mas eu prefiro Essa cor Porque o branco suja muito Veio os marcadores Veio Vocês estão cansados de ver A coisa da Menon Eu não lembro Se os outros Os outros Mas gente Enfim Ó O box Ele tá Impecável Ele tá impecável Ele é muito pesado Ele tá sem nenhum rasgo Nossa gente Ele é muito lindo Quem tá falando Que esse box é feio Pugiu ou tá Ele é muito lindo Muito Eu vou tirar Ai Um livro aqui Ele é muito fácil De tirar os livros Não sei se foi depois De todos Os problemas E A luna do assassino A luna de diagramação É igual Eu achei Esse veio um pouco em cima também Mas A diagramação da Record Ela é bem Bem record Você bate o olho Você sabe que é um livro deles Pelo menos Eu que leio muito E eu falei Esse box Ele não tava na promoção Ele acha que ele tava 280 Eu acho Deixa eu colocar aqui Que agora A gente vai Pra As Caixas de assinatura Vamos começar Da tag Nem sei quantos minutos Tem de vídeo Eu tenho Assinatura da tag Anual Acho que essa aqui é a minha terceira Ou a quarta caixa Se você quiser assinar Com 30% de desconto Você pode dar O meu código Que tá aqui embaixo Mais o cupom Frete grátis Se for a primeira vez Você não paga Frete Tá E aí Como alguém usou Olha que escândalo Mimi Vai dar comida Para os seus filhos Minha filha Como alguém usou O meu cupom Mês retrasado É Eu Gente Deu um monte de coisa Eu recebi de graça Esse livro aqui É de brinde Dante Foi Gente Não faço ideia Que livro é esse Mas foi o brinde Da tag Desse mês Aqui Olha que livro Diferente E aí Você vai andando As coisas Vai clareando Onde que tá A edição Foi feita Com carinho Dela tag Esse aqui E aí Veio Eu tô esperando Inclusive Hoje Ah Intrínsecos Mas ainda não chegou Ah Veio a agenda De 2022 Que é Vozes Palavras Não Vozes Plurais Olha Palavras Que louca E ela é bem Eu gostei Universidade Lesca Não sei o que Aí tem Segunda Terça Quarta Será que é Pro ano todo Filhinho assim Ah Ele é não Datado E aí Você vai Escrevendo Ah E tem Muita coisa Escrita aqui Tipo Textos Extras Sabe Isso aqui É tipo Uma agenda Rápida De leituras Ai meu Deus Planejamento Mensal Eu achei ele Muito curtinho Mas eu acho Que é super Legal Eu vi Que a Intrínsecos Também vai Dar uma Agenda E o livro Desse mês É A pintora De reina Não tinha visto Nem ver O que falar Tá Veio A Coisinha E a capa É assim Um retrato Víduo Irresistível Da luta Da mulher Em busca Da realização Profissional A tag Tem uns livros Bem diferentes Eu me surpreendi Muito Com a tag Eu achei a Declamação Pequena Esse mês Eu lembro Da lenda Margot Eu achei Essa pequena E Bora lá Tô animada Eu achei Super diferente E Essa vai ser A primeira Triana Bag Eu comprei Pra poder fazer Um vídeo Pra vocês Futuramente Tá É Como comprei Outras caixas Só que Como eu sei Que algumas caixas Vão ser enviadas No final de janeiro A Condição De eu ficar Com essa caixa Aqui Até Quando as outras Chegarem Assim É zero Tá gente Eu já Como eu falo Já tô Ante No remédio De ansiedade Pra que Que eu vou Cominar Falei tanto Que até Parou de fumar Que eu tava Abrindo a última caixa Ainda bem Eu assinei A trama Mensal Tá E aí Vem de brinde Com a primeira assinatura Aquela ali Eu pago 56 reais Até A trama Se não me engano Saiu Vou deixar os valores Aqui Gente Como ainda não é o vídeo Falando de caixas Eu não esqueço de olhar Veio Essa portinha aqui Que eu achei super legal Tá Pra ser Aparador de livro Vai pra minha estante nova Veio Um Card Olá Trammer Estamos empolgadíssimo Por você ter escolhido E ver nossas novas aventuras Literárias Através da Tramambox Aqui tá falando Que vem Triller Triller psicológico Action thriller Que é tipo Triller de ação E historical thriller Né Que é filme Histórico Histórico Veio um calendário Já é o segundo Que eu ganho Nessas caixinhas Assim Calendário de mesa Ai meu Deus De 2022 Essa aqui É a de Ai Eu lembrei Por que que eu assinei É Quem assinasse Essa trama Ia ganhar Dois livros Tá Ia ganhar Um livro do mês Mais um livro extra De presente De Natal Eu lembrei agora Eu assinei no último livro Do mês de dezembro E aqui é um calendário De mesa Tal De boa E foi bom E foi bom Que o livro Que veio Eu não tenho Que é Onde está Daisy Manson Um caso Da detetive Adam Mais de 500 mil exemplares Vendidos pelo mundo Então Esse livro aqui Ele veio de presente A diagramação Da trama É bem legal Eu fui boba Gente Porque eu não Entrei Para tentar ser Parceiro deles Porque eu achei Que eu não ia conseguir Mas eu podia ter tentado E A luva Desse livro É belíssima Olha isso daqui É uma pintura A vida é um pesadelo Os fracos Não sobrevivem Pecados mortais Esse é o terceiro livro É Aí você fala Jessica Mas não é você Ela tem que Não ler thrillers Então Eu nunca li um thriller E eu sempre falei Que eu não gostava Então Resolvi que 2022 Eu vou tentar E assinei também Para mostrar para vocês A caixa E se eu não me adaptar Uma ou duas caixas Eu dou que eu não vou ler Eu vou cancelá-la E está tudo bem Por isso que eu Quis assinar mensal Para Não dá ruim Entendeu Então Valorizem Nossa Acabam Apecados Que só podem ser Lavados com sangue Misericórdia Eu estou com o pé Nem li Indicado ao Que Time Awards Será que eu vou conseguir Ler esse livro Quem quer ler comigo Quem tem assinatura Da trama E quer ler comigo Quando me deixar sozinha Ai não sei Será que eu estou Será que eu estou Ler esse livro E gente Foram todos esses livros Eu não sei quantos livros Foram Mas Foram muitos E agora nesse momento Eu vou começar a organizar Em instante Nossa Se você quiser ver esse vlog Clica aqui Está aqui Ele já deve sair Não sei se já saiu Ou se vai sair Mas é isso Um beijo Tchau